Chega mais, vem chegando, vem se aproxegando, porque você vai saber agora o real sentimento, verdadeiro e intenção de alguém por você. Inclusive tem letra inicial, tá preparado e preparada? Nesse momento é importante que você se alie em frequência conosco, decretando nos comentários. Eu ativo o amor, eu ativo o amor, decreta, eu ativo o amor. O real sentimento e verdadeira intenção de alguém por você, nesse exato momento, você vai saber agora, sem mais delongas. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. O real sentimento e verdadeiro, tem alguém que quer se entregar para você. Quer se entregar. E já pensa nisso. Pense em como fazer isso. É como se ela quer se entregar, mas ela não quer chegar simplesmente pela ter na sua porta e se entregar. Me fala aqui sobre querer criar uma situação. Fala sobre busca de tranquilidade, bem-estar. Então, criar um cenário agradável para que a situação afetiva seja favorecida. Quer criar um cenário agradável para que a situação afetiva seja favorecida. Quer criar um ambiente, ou quer estar em um ambiente. Parece que vocês já passaram por muitas provas juntos. Ou essa relação aqui, a relação entre vocês, já passaram por vários testes e vocês ali sempre tiveram um ao lado do outro. Estiveram sempre ali firmes na batalha. Não largaram o osso. E essa pessoa quer que você se sinta valorizada, reconhecida. Que receba, se sinta acolhida, se sinta realmente parte integrante desse sentimento ou dessa situação. Então, as intenções são as melhores possíveis, com toda certeza. E é uma pessoa que traz consigo já uma maturidade de vida, uma evolução de vida muito grande. E essa pessoa sabe e tem certeza do que quer com você. Não é um próximo passo, não é uma próxima proposta, não é uma próxima intenção de um tiro no escuro. Ou vamos ver no que vai dar. Não, já é tudo muito bem também planejado de saber aonde quer chegar. E como quer chegar. E gostaria muito que você estivesse presente ao lado ou que fosse com você. Você vai adequar a sua realidade. Então, essa pessoa vai te surpreender com uma atitude. E vai deixar com você essa reação à atitude. Vai haver comunicação com vocês. Essa pessoa vai te entregar algo. Vai te presentear com algo. Que isso vai te fazer sentir-se especial. Sentir-se querida. Sentir-se realmente bem diante dessa presença. E vai ser construído. Os momentos das provações. A parte mais difícil eu diria que já passou. Ok? Já passou. Não quer dizer que não vai haver partes mais difíceis lá na frente. Sim, porque a vida é feita de altos e baixos. São momentos e momentos. E agora fala do momento de estar lá em cima e curtir um pouco. Apreciar um pouco a paisagem. Apreciar a companhia um do outro. Entende? Após essas provações, fortalecer os vínculos. Os laços. Os elos. E é isso que essa pessoa aqui realmente vai demonstrar e trazer a você. Vamos ver a letra? Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. Vejo se você está esperando mensagem de alguém, contato de alguém, tá bom? Então, está muito forte aqui comunicação, recebimento, tá? De documentos, de presentes, de arquivos, de papéis, de mensagens, convites, tá? E fala aqui também sobre uma outra pessoa que eu não posso deixar de trazer aqui na mesa. Que eu vejo você desmarcando algo com essa pessoa. Porque você vai ver que a intenção dela não é tão verdadeira. Você já vinha já se... É como se a sua intuição estivesse lhe falando Nossa, mas isso aqui não está fechando, não está fechando. Não é com relação à pessoa que a gente disse inicialmente, tá? É uma outra situação que eu estou te dando aqui. E você, a sua intuição estava... Passou a semana toda berrando. Olha, melhor não, melhor não. Entendeu? Escuta esse seu melhor não. Desmarque, se for. Entende? Realmente. E você vai ver o próprio universo criando situações para que você não consiga chegar. A gente pede para Deus, livrai-nos dos maus. E aí, ele está tentando livrar a gente e a gente está forçando? Calma lá. Entendeu? Dita essa situação que é para alguém muito específico aqui. Agora a gente volta à mesa. Letra inicial, tá? Essa pessoa que tem sentimento verdadeiro e intenção. Vamos lá. Temos um Z. Lembrando, pode ser nome, sobrenome, apelido. Essas letras remetem uma sigla, um significado. Escuta a tua intuição. Z. Q. A. B. L. U. Eu vejo aqui também a necessidade de você agir estrategicamente com uma outra pessoa. Onde você já sabe algo, mas testar essa pessoa. Para ver o grau de lealdade dela ou de dedicação e esforço para algo. Pede para falar isso aqui também. S. Y. G. E W. Aí está, meus amigos e amigas. Até mesmo para ver se a pessoa está preparada para assumir alguma responsabilidade ou uma tarefa, tá? Eu vejo aqui essa necessidade aqui nessas próximas horas de você testar alguém nesse sentido. Ok? Mas não sai ainda não que eu tenho uma mensagem do baú cigano para o seu dia. Você está pronta para receber? Para o seu dia de hoje, olha, o baú cigano traz. Pense um pouco mais o que tem de melhor e o que está dentro de você. Sabemos que a grama do vizinho é mais verde porque é artificial. Valorize seu lado humano e então você sempre sairá vencendo. Cuidado, meu amigo e minha amiga. Está mais nesse mundo de internet onde as pessoas não são. Elas querem ser, né? As vidas perfeitas. Nada é perfeito, meu amigo e minha amiga. Cuidado com o que você compra de imagem das pessoas. Nem tudo é o que parece. Muito mais vale a sua paz e tranquilidade do que viver querendo ser o que uma outra pessoa demonstra a ser, esquecendo de ver os bastidores dela. As lutas são muito grandes. Então, lute pelas suas, batalhe pelas suas lutas, pelas suas conquistas, tá? A grama do vizinho pode parecer mais verde, mas pode ser artificial. Até logo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!